Olha, o primeiro pedido, uma linguiça de porco preto, uns ovos mexidos com farinheira e uma palha. Olha, a linguiça não está na grelha ainda, Jorge, é a entrada, sim? Estou a fazer, estou. Bora. Não sei como é que vai vir, não sei como é que ele vai empratar a linguiça, como ele muda sempre. É. Vamos esperar. Temos que esperar. Temos que esperar para ver como é que sai. Um prato nunca sai igual. Eu se for explicar como é que é feita uma palha, posso correr o risco de dizer que leva lula e depois naquele dia não leva lula porque na cozinha não foi posto lula. Está quase pronto, mesmo a sair. Onde é que tu vais com isso? É só um bocadinho. Pois é, sempre só um bocadinho que metes, sempre só mais um bocadinho de qualquer coisa. Tá bom. Lá vamos nós, lá vamos nós. Está sempre a martelar-lhe a cabeça a dizer, não metas muito, os clientes não sei o quê, não é assim, pronto. Eu faço as coisas com humor, sei que sou um bocadinho exagerado nos temperos, mas é isso que dá o gosto à comida e acho que é isso que as pessoas gostam. Está a andar. Jorge, isto não era uma mista, era uma linguiça só. Tu fizeste a mista completa. Aí eu percebi mista. Pronto, vamos lá. Os clientes é que ficam sempre o ganho. Eu nunca vou ver o tiquê. É um grande erro meu. Baixo a cabeça e começo a fazer as coisas e não vou rever. Olha, o chefe em vez de linguiça, presenteou-os com uma mista completa, sim? Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Nós tínhamos pedido a linguiça simples, mas a senhora fez-nos a gentileza trazer uma tábua de chouriça mista, que é melhor. Pedir a uma mista de linguiça, veio uma mistenta. Era muito, era muito. Quando chegar a palha, é que eles vão ver o que é que é muito.